Um homem de 22 anos foi morto e seis pessoas foram baleadas num ginásio poliesportivo na cidade de Nova Porteirinha, no norte de Minas. Olha, o crime aconteceu na noite de ontem, após a realização de um campeonato de futebol. Segundo a polícia militar, quatro homens armados chegaram no ginásio em um carro. Eles se posicionaram perto da quadra e atiraram em direção às pessoas que saíam do local. Lucas Rafael Gomes Rodrigues, que segundo os militares seria o alvo dos criminosos, foi baleado e morreu na hora. Outras seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças de 11, 12 e 14 anos. Um dos baleados é o Alisson Pereira Brito, de 22 anos, conhecido como Unguinha. De acordo com a polícia militar, ele seria um dos criminosos que atiraram contra a multidão. Ele teria sido baleado por um homem que também saía do ginásio e revidou os tiros. Olha, tá louco esse povo de Nova Porteirinha aí, vocês é o bichão mesmo, hein, doido? Hã? Vai na festa no ginásio lá, carca tiro pra tudo quanto é lugar lá e os que estão dentro do ginásio também metem tiro neles. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Janaúba. Unguinha foi levado sob escolta policial para o mesmo hospital. Os outros três suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. A motivação do crime ainda é investigada. O estado de saúde dos feridos não foi informado pelo hospital.